Olha, vocês estão acompanhando aqui pelo site Araguaia Notícia a arrecadação de alimentos que Barra do Garças está fazendo e donativos com relação a enchentes. Barra do Garças está conseguindo mandar nesta quinta-feira, dia 9 de maio, cerca de 20 toneladas de alimentos e mantimentos que estão aqui em frente à Prefeitura. Vale destacar o apoio do Exército, que está ajudando a fazer arrecadação, toda a equipe movimentada. E aqui você pode observar que tem de tudo um pouco, né? Desde roupas, como vocês estão vendo, que foram enviadas. A gente agradece a todos que mandaram. Nós temos pessoas anônimas que trouxeram aqui um pouquinho de água, que trouxeram, olha aqui, sapato, roupa masculina. Isso aqui é o que, Yuri? Roupa feminina. Temos de tudo aqui, olha, ração para pet. Isso aqui é interessante, vou mostrar aqui, porque lá tem muito pet, lá tem muitos animais que precisam de alimentos. Está aqui também, olha, ração para pet. Está aqui o seu Edson que vai falar com a gente. Isso aqui é importante, mostra aqui, Yuri. Isso aqui é interessante, a gente agradece a Cefaz do Estado de Mato Grosso, porque é a nota fiscal do CTG, dando condições para que a carga possa ser levada sem nenhum problema até o Estado do Rio Grande do Sul. É o governo do Estado do Mato Grosso, a Cefaz, totalmente isento de nota, né? Esse produto aqui eu vou ler para vocês. Produtos diversos, provenientes de doações e suprimentos, de necessidades básicas e utensílios destinados ao Estado do Rio Grande do Sul. Carreta proveniente das cidades de Barra do Garça, Pontal do Aragará e Aragarça. Valor aproximado, 0,0 de tributo. Mostra aqui para quem está acompanhando a gente, o Yuri está dando uma força para mim aqui nesse momento, o pessoal chegando, trazendo mais doações. O senhor já tem uma ideia mais ou menos de quanto nós já temos de doações aqui, seu Edson? De manhã foi, acho que 12 ou 15 toneladas para Cachoeirinha e agora a carreta capacidade de 30 mil quilos, né? Vamos ver quanto vai dar, mas eu acredito que vai ser umas 20 mil toneladas mais à tarde agora. Ah, isso é interessante. De manhã foi para Cachoeirinha e agora à tarde essa carga que está sendo reunida aqui vai para onde mesmo? Vai para o CTG Centro de Tradições Gaúcha, Bento Gonçalves e Lajeado. Lajeado e Bento Gonçalves são perto ali? É, é do lado. É do lado. Por que a gente escolheu essa cidade? O CTG viu onde tinha mais cidade hoje, né? A Cachoeirinha é na Grande Porto Alegre, né? A região do Grande Porto Alegre, depois de Canoas. 40% da cidade foi embaixo d'água e também Lajeado hoje foi uma cidade mais atingida no Vale do Itacoari junto com Estrela, né? Muito bom. Então a gente, o CTG passou a informação para nós que essas duas cidades eram as mais atingidas que estavam usando doações. Gente, é uma mobilização total. A Câmara Municipal de Barra do Gás também está aqui. Vereador Pedro Filho. Quero até parabenizar os senhores, vereadores, porque a mobilização começou pela Câmara. O vereador Zegota mandou uma nota para nós pedindo que você divulgasse esse ato de solidariedade. E a população está correspondendo ao pedido dos vereadores e do prefeito Adilson. Isso é verdade, Ronaldo. Queremos parabenizar vocês da imprensa, porque sem vocês esse trabalho não estava com a proporção que está. O presidente Zegota, com uma boa intenção ali junto com os colegas vereadores. A Câmara é um ponto de recepção. Na sequência a gente teve aqui no lançamento, juntamente com o prefeito Adilson, outra ação formidável, grande, né? E o pessoal do Barra do Gássense tem demonstrado o amor e o carinho que tem. Então nós temos que parabenizar toda a sociedade que está fazendo esse apoio para os irmãos do Rio Grande do Sul. E vocês, a gente não tem nem o que dizer, né, Ronaldo? Só agradecer. Verdade. E o prefeito Adilson anunciou que com o apoio da Câmara, vocês vão depois definir uma escola lá no Rio Grande do Sul para ser reformada com o apoio de Barra do Gássense? É, o prefeito já está com essa intenção, falou com o secretário de Educação também. É uma ideia que eles têm. E nós, como vereadores, estamos aqui para apoiar aquilo que é melhor para a sociedade e com certeza não furtaremos dessa missão. Bom, quem está acompanhando toda a estação em Barra do Gássense, empenhando em todo o trabalho de logística, de arrecadar e trazer tudo para cá, é a nossa primeira dama de Barra do Gássense, a Leila Batista, secretária de Assistência Social. Graças a Deus, Ronaldo. A gente está muito feliz, né, com essa solidariedade, eu falo sempre, solidariedade da população de Barra do Gássense. Muito obrigado aqui, em nome de toda a equipe da Secretaria de Assistência, em nome da Prefeitura Municipal, a gente fica muito grata a essa ação e a gente está vendo o resultado aqui. Isso é muito bonito e isso é muito humano. E eu vi que está tudo etiquetado, né, separando o que é roupa masculina, feminina, para criança, cobertor, rações para animais. Isso facilita para quando chegar lá no Rio Grande do Sul, já entregar as pessoas, as famílias que precisam? Sim, facilita tanto na logística do transporte, porque já vai tudo separadinho, bem como na entrega para as pessoas que vão receber. E pensou nisso justamente para facilitar na hora que as famílias vão receber essas doações. E nós estamos aqui também, Ronaldo, hoje a carreta está chegando, que Barra do Garças conseguiu também solidariedade e parceria com as empresas de transporte. Graças a Deus eu quero agradecer a todas as empresas que estão colaborando em tudo. Qual é a notícia? Você está acompanhando, gente, o trabalho de solidariedade de Mato Grosso, principalmente a cidade de Barra do Garças, aqui no Vale da Araguaia, que está recebendo esta carreta aí, ó, que está vindo para carregar as cidades atingidas com essa situação. A carreta está encostando neste momento aqui, para fazer o transporte de toda esta doação. Como eu ia destacando, né, aqui tem roupa, tem água sanitária que está sendo levada também, tem doações aqui, ó, coberta, mosquiteiro, roupas, tem alimentos também, as caixas todas devidamente etiquetadas, aqui ovos também, né. Aqui é um material mais delicado para transporte. Aqui roupa feminina também. Tudo isso aqui, gente, vai chegar às famílias que precisam. Lá no Rio Grande do Sul tem pessoas que perderam tudo, roupas de casa, colchões também são válidas neste momento. Uma coisa que eles estão pedindo muito lá é água mineral, que a gente vê aqui, ó. Olha a quantidade de água mineral que está por aqui, ó. Cestas básicas também, leite, gêneros alimentícios, tudo separado. Tem até um carrinho de bebê que vai para o Rio Grande do Sul. Tudo vai atender aquelas famílias. Está aqui o material já devidamente separado, tudo preparado para colocar na carreta. Agora há pouco a equipe da carreta me informava o seguinte, que eles já foram em Rondonópolis, aliás, Anápolis, que estão passando agora aqui por Barra do Garças e vão para o Rio Grande do Sul, levando estas doações. E é uma carreta que cabe muita coisa, olha aqui. Olha como que é a carreta, gente. Certo. Olha para encher aqui, vai ter que ser muita coisa para encher essa carreta, hein. Que maravilha, né? Vai tudo aqui as doações que vão ser levadas para o Rio Grande do Sul. Aqui o senhor Roberto, que está juntamente com um colega motorista. Os senhores vão juntos com a carga? Como é que vai ser? Não, eu sou o proprietário da transportadora, que eu estou fazendo o transporte para eles. Então, primeiro, um agradecimento pelo que vocês estão fazendo pelo povo do Sul, do Rio Grande do Sul. E nós estamos aqui, todo mundo aqui empenhado, para ver se a carga chegar, quem sabe, lá no domingo, lá no Rio Grande do Sul, atendendo as famílias. Não é isso? Isso mesmo. A previsão é para domingo? Como é que é? A previsão é para domingo. Geralmente, em dias normais, demora três dias, três dias e meio. O motorista, o motorista é o nosso experiente, ele vai tentar fazer em dois dias, talvez até menos, né? Chegar lá quanto antes. O senhor João Luiz, ex-vereador de Aragarças, ele também é do CTG. Senhor João, chega a emocionar, né? Nós estamos aqui, todo mundo empenhado nessa situação, porque o que está acontecendo com os irmãos do Rio Grande do Sul deixa todo mundo triste com aquela situação, né? É, nesse momento, assim, é um momento só de gratidão ao pessoal da Barra do Garças, Aragarças, Pontal, agradecer a solidariedade dessas pessoas. Nos comove o tanto que a pessoa é solidária. Receber esse monte de mercadoria em pouco tempo, nós já estamos distribuindo para três cidades lá no sul, né? Lajeado, São Leopoldo, Cachoeirinha. Então, a gente consegue já ajudar um pouco aqueles nossos irmãos gaúchos que estão sofrendo com isso que está acontecendo. Então, nesse momento, é só gratidão ao nosso povo barragacense, aragarcense e pontalense, em nome de todo o CTG, esse noelho do Araguaia, aqui de Barra do Garças.